Orlando Norris colocando praticamente 23 segundos de vantagem no Verstappen, na casa do Verstappen, GP da Holanda em Zandvoort retorna à Fórmula 1 em 2021, o Max fez a limpa em todos esses anos, exceto agora, com o pole e vitória, agora pole e vitória do Norris, acho que é a primeira vez, aliás, que o Norris converte pole em vitória e da maneira que foi numa pista em que se esperava talvez uma McLaren um pouco melhor, mas não nessa proporção, né, Tiago? O que dizer dessa trucada aí do Norris? É, acho que agora... Estamos no baralho hoje. Exatamente, acho que agora o Verstappen sentiu o tamanho da situação, né, ali que ele tem pra enfrentar, porque quando você termina uma corrida 23 segundos praticamente atrás do seu adversário, no puro pace, né, não é que aconteceu nada, foi prejudicado, perdeu tempo no pit stop, nada disso, foi no pace mesmo, é assustador. Inclusive o Norris perde a posição na largada. É a posição na largada, que é a 16ª posição que ele perdeu esse ano já, isso sem contar Miami na sprint que ele bateu, enfim, esse a gente deixa de fora, só largadas normais, ele perdeu 16 posições esse ano e não ganhou nenhuma, então chama atenção. Mas é isso, agora aquela coisa, ah, teremos um campeonato, não teremos, são 70 pontos de diferença, eu acho muito difícil a McLaren engrenar uma sequência de vitórias aí que possa permitir que o Norris chegue a Abu Dhabi com chances. O que eu acho que vai acontecer, claro, é que a McLaren vai ser campeã mundial de construtores a partir do momento em que a Red Bull toma a decisão de manter o Pérez, a não ser que aconteça igual o Williams e de repente alguém acorde. Não, troca! Estão esperando o México, estão esperando o México. Aí pode ser, mas no momento a McLaren caminha para ser campeã mundial de construtores, de forma muito justa, mas eu acho que a Red Bull não é o desastre que se viu na Holanda, eu acho que ela não é tão mais lenta assim do que a McLaren, eu acho que num circuito como Monza, por exemplo, a gente vai ter a Red Bull um pouco mais próxima da McLaren. Mais próxima ou um pouco à frente? Eu acho que mais próxima, para mim isso já, passamos dessa fase, eu acho que já estamos no ponto em que a McLaren é o carro principal, especialmente porque acabou de estrear um pacote novo, enquanto a Red Bull já não tem mais para onde ir e não tem mais as pessoas que pensam para onde ir, as pessoas foram embora, então estão indo embora. Então é uma situação mais complicada, eu acho que a McLaren chega à frente, mas não vai ser passeio não, acho que a Red Bull está ali presente e coloco também na conta a Mercedes, porque se a gente pegar a Spa-Francorchamps, que é a irmã mais próxima de Monza, eles também foram muito bem, então pode ser que tenha uma possibilidade. Cara, vou ser mais radical, eu acho que o GP da Itália vai dar a tônica do campeonato de forma categórica, sobre isso, estou com o Thiago, eu por muito tempo relutei a cravar assim, pô, a McLaren é o melhor carro, porque a gente estava na dúvida, a gente tinha um impacto do Verstappen nos resultados, porque o cara é um animal, a McLaren fez algumas besteirinhas, erros de estratégias, e o próprio Norris cometeu seus erros. Isso, isso, e aí o Bortoleto, também trazendo o Bortoleto quando veio aqui, a gente perguntou o Gabriel, o carro da McLaren para você é o melhor? Ele, com certeza, tipo, parecia que você estava perguntando. Ele falou isso no pós-corrida agora também, repetiu isso lá na Holanda. Então, o Bortoleto, ele vai meio na linha do, a resposta dele foi quase incrédula, tipo assim, vocês estão me perguntando, vocês estão me perguntando se tartaruga é tartaruga e coelho é coelho, sabe assim, tipo, mas o que chama atenção é, Monza, a gente viu uma surra, Monza, Holanda, a gente viu uma surra, se for para a Monza e a McLaren ganhar de forma categórica, não precisa ser 23 segundos, mas categórica, assim, você fala, cara, eles não estão no mesmo ritmo, eu acho que muda a percepção do campeonato, não estou dizendo que muda o campeão, eu ainda acho que o Max Verstappen é campeão, porque ele ainda tem um carro bom para pontuar bastante e ele continua sendo um animal, mas para mim a gente teve uma pista que, para quem está vendo com imagem, estava aqui e Monza já vai para cá, se a McLaren é contundente, então para quem não está nos vendo com imagem, eu estava só dizendo de uma ponta para a outra, assim, a gente está indo para corridas de característica de pista, e o Tiago citou a irmã mais próxima de Monza, que é a Spa, o Verstappen andou muito bem o fim de semana inteiro, ele teve uma punição, largou atrás e aí foi quinto, mas para mim, se ele não fosse punido, ele brigaria para ganhar, então eu acho que em Monza, o Verstappen vai andar bem. Então, o que eu ia apontar é isso, teoricamente, se olha a característica de pista, a Red Bull até supostamente teria vantagem, só que aí vem as atualizações que o Tiago cita, que é um aspecto importante, e foi bastante coisa que foi alterada no carro. Sim, inclusive as atraseiras, que dizem que deu mais velocidade, inclusive o Norse foi mais rápido em um dos trechos lá de medição de velocidade, de velocidade final. E para mim, a grande questão é, eu acho hoje, 70 pontos com 9 corridas, 10 corridas, a gente tem favoritismo claro do Verstappen, mas eu não acho que o Norse precisa de milagre. Milagre para mim é uma coisa... Matematicamente, ele precisa de algo nessa linha. Não, não, mas o que eu quero dizer é assim, para mim milagre é assim, nossa, ele só ganha com o Verstappen tendo apendicite perdendo 3 corridas, sabe assim, eu acho que é difícil, mas eu não acho que é melhor, 70 pontos de diferença, 25, 25, 25, 75, são 3 corridas, cara, é bastante, é muita coisa, mas cara, para 10 corridas com mais sprint, eu acho que é muito difícil, mas não é milagre, eu defino milagre como, eu definiria milagre se a Red Bull tivesse muito na frente. Você, no momento que está com a na ativa de ter o melhor carro, mas para mim isso a gente só vai ter em Monza essa percepção de, cara, é um melhor carro dominante. Você estava em Abu Dhabi em 2010? Estava. Vocês apostavam no Vettel? Eu não estava lá, mas eu não apostava no Vettel. Não, a gente chegou domingo falando parabéns, eu fazia de propósito para os caras ficarem putos, que zica reversa, sabe, os esponhos, ô, ganhamos, nasceu no sábado, ganhamos, ganhamos, é isso, aquilo para mim era mais milagre do que essas 10 corridas, aquilo era, meu, depois do Qualy, eu estou falando, que daí com o Qualy o Alonso ainda na frente, bem posicionado e tal, mas eu acho que essa corrida dita muito porque se a McLaren enfia uma tunda na Red Bull do Verstappen, e o componente que o Thiago traz é importantíssimo, se além disso alguém se mete, assim, um Hamilton ou um Russell via Mercedes, assim, sabe, o Norris ganha e o Verstappen é terceiro, quarto? Sim, o cara. O piastre, né? E aí a gente vai ter uma coisa que para mim é tão relevante quanto quem vai ser campeão, que é ver como o Verstappen vai jogar sendo caçado. Porque ele é sanguinário e sempre pode ser. Ele cerebral, eu confio no Verstappen cerebral, mas eu também acho que a chance de em 10 corridas, um fiozinho desencapado para fazer uma besteira existe. Já desencapou na Hungria. De bater com quem não precisa, e aí ferrar o pneu dele. No toque dos dois, quem zerou foi o Norris. Imagina, põe esses, não estou nem falando na vitória, põe 15 pontos para o Norris. Entendeu? Então eu realmente acho que essa prova é muito, muito importante. Além dela ser boa de disputa individualmente, eu acho que ela traz para a gente um cacete. Pode acontecer, hein, meu? E aí, pô, temos um campeonato maravilhoso. E aí, pô, temos um campeonato maravilhoso.